E aí galerinha, como que tá a vida? Só bagunça. No vídeo anterior aconteceu isso aí. Ah, e a gente também vai hoje no Outlet, o Outlet que abriu aqui em São Paulo. E parece que é bem bacana, parece estilo Outlet de Miami. Então, a gente vai lá dar uma olhada. Eu sou rica! Eu sou rica! Você quer pegar alguma coisa pra você? A gente tá pensando aqui, em vez de pegar burloque, pegar uma pulseira pro Samuel. Demência. Dedo gordo. Dedo gordo, parecendo umas salsichas verdes, igual o Turek. Escuta aqui, dona. Não aponte essas salsichas verdes e sujas para mim. Agora fiquem com a continuação que tá só a bagaceio. Ih, Marcos, pode entrar no Outlet, Marcos. Bora, coragem. Primeira, acelera. Acelera muito. Vai embora, menina. Acelera o carro pra matar aí. Devagar, acelera. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Acelera, Jesus Nazaré. Jesus. Então, vocês viram que eu entrei lá pra comprar uma coisinha pra mim e eu tive que acabar comprando a coisinha pra ela. Vamos mostrar agora pra vocês o que a gente comprou aqui. Ó, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, vê o lacrado negócio aqui da... Da bivara. Ah, gente, olha aqui. Olha aí, não, que a gente tá aqui, o pessoal fica na fanfarra. É, a gente tava tendo uma fanfarra ali, sabe? Aquela tipo de escola. Olha o anel, gente, que ele me deu. Vede Viviane. Ai, eu vou usar nesse dedo aqui, ó. Eu achei que ficou lindo. É verdade. E esse aqui é só a pulseirinha dele, ó. A pulseira masculina vai ficar superchique com o relógio dele. Ai, começou o felino, ó, miau. Peraí, coloca aí, amor, pra gente mostrar pro pessoal. Apanha é pro que eu vou lá. Essa música é legal, hein? Legal, hein? Eu gostei. Achei que ficou bem bonito, valorizou o relógio. Comenta aí embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Sabe onde eu tô em nada, nada, nada menos que Disney World, hein, mano? O parque aqui do Mickey Mouse, tá ligado? Toda a galera ali, ó. Olha lá. Mickey Mouse, fruto, panqueca. Gente, já estamos aqui no Outlet. É assim que fala, amor? Outlet. Smart Outlet. Ai, a gente não sabe porquê, mas o pessoal tá tudo subindo. E a gente vai seguir a massa, mas porque a gente quer ver tudo, entendeu? Quer conhecer desde lá de cima. Ai, eles falaram que aqui tem fazendinha. Tá acontecendo um show agora ali embaixo. Nossa, aqui tem um jatinho, ó. Tá desinfectado. Olha o Samuel lá passando no jatinho. No jatinho de álcool. Nossa, que legal. Passar álcool em você. Pra marcar todas as bactérias. Nossa, tem muita coisa fechada ainda, ó. Bastante loja ainda que não abriu. Aqui, ó. Nossos colegas. Meu Deus, eu quase atrapalhei uma criança, porque ela entrou correndo na minha frente. E morreu. Nossa, tá bem vazio. Deixa eu mostrar pra vocês. Quase não tem ninguém aqui. Mas vai ter um showzinho ali, ó. Vai acontecer um showzinho. Mas, de modo geral, tá bem vazio, ó. Quase nada abriu ainda. Agora que tá fechado, aí já tem McDonald's. Acho que nem o McDonald's, acho que vai ser ali, ó. Não abriu ainda. Gente, por enquanto eu não tô achando nada demais nesse lugar. Não gastaria meu dinheiro aqui. Nossa, mas que lugarinho, gente? Os corredores não interligam. Então é pior que shopping, sabe? Você não vai de um corredor pro outro. Tem que sair do lado de fora. Subir escada de novo. Uma bosta. Caneta azul, azul, caneta, caneta azul. Tem um capeta aqui. É um capeta aqui? O que é aquilo? Corre! É um diabo! Invasão alienígena. Aqui, ó. Tá tudo fechado. Olha, minha gente, que fofinho. Olha que fofinho. Eu quero dar uma olhadinha aqui no preço dos biquínis pra ver como é que tá. Ó, eu tô aqui com o meu lindo biquíni de evangélica. Meu óculos de praiana bem prena. Sumiu! Vocês querem saber o pior? A gente passou em dois corredores. Aí a gente desceu aqui. E olhem só. Acabou já. Aqui, ó. É um outro lugar que vai abrir. Mas... Tá fechado. Que bosta, não? Não, tem outro que... Ah, gente, acho que não vale a pena a visita. Eu não gostei. Você gostou, amor? Não. Não gostei da visita, ó. É lamentável. Vai ter, tipo assim, vai ter dois galpões. Cada um com dois corredores que você tem que sair dessa escada pra ir pro outro corredor. O pessoal não pensa muito, né, gente, pra fazer isso, né, amor? O que você achou? O pessoal não pensou muito, não. Mas tá acontecendo alguma coisa ali. Tá todo mundo em cima ali. Acho que da mulher, sei lá o que que é isso. Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Tô bom. Vai, barulheta. Não entendi foi nada. Gente, eu me perdi de Samuel. Eu parei ali pra ver o showzinho. E ele sumiu. Mas, ó, essa aqui também tá tudo fechado. Meu, ele sumiu. Eu não sei se ele foi no banheiro. Mas ele sumiu. Acabei de ver ele lá fora, ó. O Samuel tá querendo comprar uns bonezinhos pra gente levar pra viagem. Olha isso que lindo, gente. Ai, minha cabeça é muito grande. Nossa. Eu vi o dia que o moleque falou assim, ó, seu pai foi preso. Eu falei, não, por quê? Eu falei, não, porque eu vi ele quebrando o orelhão pra fazer um boneco. Você achou que ele era? Qual que você gostou de mostrar aí? Nossa, mas eu sei que esse símbolo amarelo. E ele que é todo assim que não gosta de coisa de mano. Tá parecendo mano. Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? É só um modelo, entendeu? Fica doado, mas a minha cabeça não foi feita pra boneco. Amor. Não, a cabeça dele não foi feita pra boneco, gente. É verdade. Com esse daí. Fica doado, tá tudo estranho. Não tá nervosado. Tá normal a sua cabeça. A cabeça normal. Quer dizer, às vezes não. Ai, meu Deus. Olha pra cheio. Nossa, eu quero esse. Olha isso, gente. Vai ser minha cara. E aí, vocês gostaram? Não. É, aqui a gente tem um lugar que chama assim, Fazendinha. Tem o kart. E a gente tem que achar, mas não tem mapa. Lá embaixo ali, onde tem aquela coisinha girando aqui, ó. Vai ser a Fazendinha. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem ali embaixo, ó. O sol da Anais é lá na Fazendinha. Ih, acorda a Obisê e a vaquinha. Que já cocôr e codona a galinha. A gente sentiu bastante falta de segurança aqui nessa parte aqui que a gente tá andando. Gente, tudo escuro. A pessoa sai dali, ó. Ela faz as compras dela, ó. Por ali. Aí ela vem pra cá e não tem uma moto rodando. Que nem normalmente fica em shoppings, supermercado muito grande. Ele sempre tem bastante segurança. Aqui, ó, meio perigoso. Você pode ser assaltado, ó. Porque aqui é um ombreu, ó. Não tem nada. Ela vai me buscar seu carro aqui no meio do nada. Você pode ser assaltado. Foi aqui que pediram um assalto com o refém? Tô esperando uma pizza. Então é a porra da pizza, fela da porra. A gente vai aproveitar aqui, ó. Nesse canto que a gente tá no meio do mato. Não tem ninguém. Fala aí. Resumo da ópera. Deste outlet. Que eu falei que parecia com o outlet de Miami. Só que tem nada a ver. E não vale muito a pena, não, viu? Gente, tá tudo fechado. Estacionamento, né, cara? É R$12,00 por quatro horas. Mas tem nada pra você fazer aqui. É como se fosse um shopping, mas não um shopping. Eu não entendi o que ele pagou. É. É melhor você ir pro shopping, assim. Eu diria. Porque tem umas lojas nada a ver. Não é barato. É um outlet que não tem preço barato. Não, tá tudo preço normal. Ah, eu acho que não vale a pena. E as atrações você poderia vir pra trazer seu filho. Pra você brincar, tipo, a fazendinha, kart, fentebol. Tá tudo fechado por causa da pandemia. Então, eu não voltaria aqui de novo, assim, antes de abrir as coisas, não, eu acho. Quando tivesse que ir a todo, pleno vapor. É, agora eles estão, parece que estão testando a abertura. Parece que não abriu ainda. Olha lá. É, estão buscadando pra gente, pro canal. É, galera. É pra vocês. Se inscreve aí. Olha lá, se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho. Compartilha com todo mundo. Eles estão continuando. Tem que compartilhar. E o Instagram. Olha lá. Eles estão pedindo Instagram agora. Até piscaram lá, ó. Se você não me segue lá no Instagram ainda, o meu Instagram é Viviane Miranda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? O Outlet aqui não foi lá grandes coisas. Mas, pelo menos, você não vai perder seu tempo vindo aqui. Porque eu já te mostrei aqui. Eu te mostrei tudo aqui. Rapidinho eu te consegui te mostrar tudo. Então, até o próximo vídeo, meus amores. Um super beijo. Tchau. Parecendo fantasminha. Quê? Fantasminha, ó. Fantasminha, ó.